Bom dia, galerinha! Bom dia, Camila! É um prazer enorme receber vocês mais uma vez aqui na Paraíso dos Pets. Eu sou a doutora Paola e trouxe para vocês uns animais bem diferentes. Vamos conhecer? Bom, hoje eu vou falar para vocês a respeito do porquinho da Índia, que é mais uma opção de animais silvestres, de companhia. Um bichinho bem tranquilo, bem fácil de criar, um animalzinho que precisa de pouco espaço. Então, ideal para quem mora em apartamento e não tem muito espaço para ter um bichinho maior. O porquinho da Índia alimenta-se basicamente de rações peletizadas, rações próprias para ele, verduras, algumas frutas. Vivem em média 8 anos e pesam no máximo 1 kg. São goedores, então tem que ter sempre alguma coisinha para ele ficar roendo. São bastante carinhosos, interagem super bem com os donos. Se tiver bastante paciência, ele aprende a fazer xixi e cocôzinho no local correto. São bichinhos bastante limpos, fazem a higienização igual o gato, estão sempre se lambendo, se limpando. Sempre ter cuidado com a higiene desses animais, sendo que eles precisam ser escovados. Algumas raças que têm pelo longo podem ser tosadas. Higienização deles com paninho úmido ou banho três vezes por semana. E o ambiente deles deve ser limpo diariamente. Bom, então era isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso amiguinho Chico. Por quem da Índia, até a próxima, meu amigo bicho! E aí